Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Beatriz e como todos sabem, está chegando o Natal e a maioria das pessoas já estão decorando as suas casas, colocando pisca-pisca pra todo lado, cada um com seu tipo de decoração. Eu nunca tinha tido uma árvore e foi o primeiro ano, que no caso foi ano passado, que eu decidi me dar de presente uma árvore de Natal. Gente, então eu espero que vocês se inspirem, que vocês queiram decorar a sua casa da forma que vocês gostem. O que importa é a gente se alegrar e ser feliz, né? Então vamos lá, vou mostrar a minha árvore pra vocês. Dá trabalho, gente, montar a árvore, viu? Acredito que eu vou levar meia hora, quarenta minutos, só abrindo cada partezinha dessa árvore. Ela não é tão grande, eu vou ver ali e dizer o tamanho dela pra vocês. Então bora pro vídeo. Gente, aqui está a minha árvore de Natal. Ela tem um metro e cinquenta, tá? Ela é branca, ela é linda e fica mais linda montada com os enfeites rosa que eu comprei. Tem bastante enfeite, assim, é o suficiente pra ela, para o tamanho dela. Tenho esse. Eu tentei, na época que eu comprei, eu tentei comprar bolas diferentes, sabe? Por exemplo, mesclar entre grandes, menores, com formatos diferentes. Comprei esses também, que eu achei uma fofura, muito bonitinho. Ó, essa já é diferente dessa. Meu pisca-pisca, que eu optei por um pisca-pisca de luz quente, ó. Tá? Ele não é aquele colorido. Ele é de uma única cor, que é uma luz quente. Fica bem bonito na árvore. Ah, tem estrelinha, mais bolas. Aqui também tem mais bolas. Fiz laço, na época eu comprei uma fita e fiz esses lacinhos. Que tá todo bagunçado, mas eu vou tentar ajeitar. Comprei esse laço, pois eu não tinha estrela de Natal. E por incrível que pareça, ainda está bastante brilhoso. Pensei que ela ia perder todo o brilho, mas ainda está intacta. Amei. Pois eu não achei, na época, a estrela. E as estrelas que tinha, não eram tão bonitas, sabe? Aí eu decidi colocar um laço, em vez da estrela. Mas quem sabe, né? Só achar uma estrela esse ano, se eu não mudo. Mas enquanto isso, ela será montada com as coisas que eu tenho. Gente, vou posicionar vocês aqui na mesa, pra começar a montar a árvore. Pra tirar ela dessa caixa, tá? Eu amei que os enfeites ainda estão muito conservados. Os que têm brilho, os que são um pouco foscos. Eles estão muito conservados, ó. Até porque eles estavam num saco, dentro de uma caixa. Só terei agora. Então vamos lá. Vou tentar posicionar vocês aqui. Gente, então eu vou abrir a árvore, tá? Prendi até o cabelo, porque eu sei que eu vou suar. Vamos lá. Mais lacinhos, que era pra ser laço, fita, né? Vou tentar, a vez eu aproveito. E ela vem assim, ó. Por partes. E a gente vai abrir cada partezinha dessa. Mais partes. Ela vem assim, os pés. Essa é a parte de baixo, que encaixa nos pés. Então eu vou levantar toda essa parte. E vou encaixar os pés. Ó. Pés encaixados. E agora eu vou soltar. Daí, o jeito que você vai abrir a árvore, é sempre o jeito que você gosta. Eu gosto que ela fique bem cheia, pra ficar bem bonita, sabe? Então, eu vou dando uns truques nela aqui. Parte de baixo toda aberta. Ainda vou ajeitar, tá? Mas só pra vocês verem. O ideal é que você sempre fique deixando um mais pra baixo, um mais pra cima. Por exemplo. Se aqui tem um ferrinho, tá vendo? É interessante que esse de cima não fique reto com esse. Então vamos colocar pra que eles fiquem assim, ó. Tá bom? Porque quando abrir, vai ficar tão cheio aqui embaixo e cheio aqui em cima também. Então é interessante que fique um galho aqui e outro aqui. Uma aqui e outra aqui. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Ficou bem aberto. Mas eu só vou finalizar ela, ver onde vai ficar cada partezinha, depois que eu colocar a parte de cima, né? Porque ainda tem a parte de cima. Aí eu vou ver. Onde for ficando mais buracos, a gente vai puxando e ajeitando. Tá bom? Então vamos colocar a última parte, que é a parte de cima. Mesmo processo. Abrir todas essas hastes. Abrir todas essas hastes. Agora que ela está toda aberta, a gente vai ajustando pra tentar ir fechando alguns espaços que ela tem. Mas não é o suficiente. Vocês ainda vão ver que ficam alguns espaços, né? Que isso será preenchido com os enfeites. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente, olha como ela está bonita. Quando eu for colocando os enfeites, aí eu vou ajustando também, tá? Mas até então ela está assim. Gente, então eu separei de acordo com as opções que eu tenho. Os laços sempre é por último, que a gente vai ocupar os espaços que não deu pra ocupar com o enfeite. Mas eu separei pra ver as quantidades de cada que eu tenho. Também deixo por último esses, que são diferentes. Primeiro eu sempre coloco as que são as bolinhas. Eu prefiro também começar pelos maiores. Vou colocar esses, esses e esses. E depois eu venho espalhando os menores também pela árvore, tá bom? E por último, eu coloco o pisca-pisca. Tem gente que prefere colocar primeiro, mas eu vou deixar pra colocar por último. Gente, comecei por esse enfeite, que é um enfeite mais simples, tá? E eu espalhei ele pela árvore, assim, de uma forma que ele fosse visível em qualquer ângulo que eu olhasse. E tentei colocar ele não tão em cima, pois como ele é grande, fica um pouco desproporcional. E ficou assim. Vamos para o próximo enfeite. Gente, agora eu vou colocar esse. Já comecei colocando aqui, tá? E vou espalhando pela árvore. Coloca esse aqui. A gente encaixa assim, ó. E pronto. E vamos espalhando pela árvore toda. Gente, de 0 a 10, qual a chance dessa gata atacar minha árvore? Tô achando que ela tá muito interessada nessa árvore, viu? Gente, então tá ficando assim. É tanta bola que eu não sei mais onde eu coloco tanta bola nessa árvore. Mas o que for de bolinha já acabou. Agora eu vou colocar os outros enfeites. Olha, tentei concentrar a maior quantidade aqui na frente, pois essa vai ser a parte da frente, tá? Mas aqui atrás também tem bolinhas. Gente, finalizei todos os enfeites. Só falta a parte dos laços. E o que vai deixar essa árvore, que tá totalmente rosa, mais harmônico e bonito. Por mais que esteja bonito, porque esses enfeites são bonitos. Mas o que vai quebrar isso aqui é o pisca-pisca. Por isso eu escolhi um pisca-pisca na tonalidade mais quente, uma luz mais quente. Por quê? Porque ela vai quebrar esse rosa que tá a árvore. Que tá destacando o rosa no branco. Então ele vai dar uma harmonia. Gente, finalizei, tá? Finalizei com o pisca-pisca e com os laços. Está linda, já está no lugar dela, já está ligada. E agora eu vou mostrar o resultado para vocês, tá bom? Então vamos ver. Estou aqui pertinho da minha árvore para finalizar esse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, curtam, comentem, compartilhem, que me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.